Boa noite, tomei banho, já tô toda organizada aqui, ó, que a gente vai viajar agora à noite. É, galera, hidratantezinho na mão, porque derrama na bolsa. E é isso, partiu de look super confortável mesmo, gente. Botei um pijaminha de dormir, só coloquei uma calça de Gabriel, ó, e vambora que tá frio. Gente, acabamos de chegar. Você não acredita que eu coloquei a blusa de trás pra frente? Saí com tanta agonia que eu coloquei a blusa ao contrário. Deixa eu consertar mais o seu celular. Chegamos, agora eu vou fazer sabe o quê? Lavar o meu rostinho, querido. Eita, menina, que obrigada, dá uma seda, mulher. Agora eu vou lavar meu rosto, dormir, e amanhã começaremos o dia aqui cedinho, hein? Cedinho, eu tô aqui dando um bom dia pra vocês. Gente, ela abriu um story e falou assim, mori isso. Aí ela cancelou e falou, que mori, nem falo isso. Eu tô tomando. Tô aqui esperando ela terminar, porque ela tá com medo das histórias de terror que eu conto. Aí tem que ficar aqui esperando ela, né? Porque tem mó corredor pra ir lá pro quarto. O quarto é lá, né? E aqui em Lorena, o banheiro é longe do quarto, véi. Aí de madrugada é mó frio, véi. Não é levanta como? De cuequinha pra mijar. É tipo assim, rapaziada. Dentro da rua, né? Deixa eu morro. O somzinho do Tô. Ó como eu canto baixo. Eu não consigo, véi. Minha voz é... Minha voz é igual de... Do seu pai. Igual do teu, né? Também. Jojo, capacete. Deus, minha vida. Tudo aqui. Se juntar eu, pai da Thaís e meu pai, véi. Esquece. Esquece. Acorda um bairro. Acorda um bairro. Ó. Que isso? Ó, velha melato. Pírola do dia seguinte. Dessa cor. Ó. Me roubou. Saiu sentada braba, família. Saiu sentada braba. Tá rolando moto-muto lá no Twitter. Vamos subir tag. Apesar de hoje ser um dia de vários jogos. Tô indo pra lá agora. Ficar com vocês no Twitter. Que saiu sentada braba. Pronto, agora acabou. Vai ficar lá, meu póter. Gente, eu ia fazer um story com música, mas vocês viram, né? Bom dia. Tu tomeu tudinho, nenê? Ai, que coisa mais gostosa isso aqui, ó. Ih, fica saindo do pé. Tá na parte de ter um. Bonjour. Falei que eu ia acordar cedo. É, mas tava preto. Olha, gente, como ele tá lindo, tosadinho. Você tá lindo, nenê. Tôsadinho, nenê. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus do céu. É o leão da boinha, é? Uhul, gente. Coloquei, ó, pra passar o dia. Tá meio sol e meio frio ao mesmo tempo. E aí vai ser o meu lookinho de hoje. Muitas vibes por aqui. Vamos começar o final de semana. E eu adoro, né? Ó, eu vou lá embaixo que a galera tá toda lá. E levar os brinquedos de pieta. Mas olha aqui. O nariz é o nariz, né, não? Nossa senhora, olha que gato. Nossa, gente, eu tô tomando todo o meu nariz, meu Deus. Essa é a expectativa. E essa é a realidade. Véi, eu botei o pão e esqueci, véi. Você tá da brava lá no Spotify, rapaziada. Ah, Gabriel. Gabriel. Tchau.